E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, até porque hoje é um daqueles dias que eu vou acabar com a infância de vocês por completo. Provavelmente alguns de vocês devem estar surpresos por me verem falando a respeito dessa série grotesca aí pela primeira vez nesse canal, mas eu já adianto pra vocês que não é uma ideia que veio de agora. Lá no começo de janeiro de 2023, quando essa atrocidade de série foi lançada, eu iria postar um vídeo a respeito do que eu achei sobre essa série aqui no meu canal, e eu imagino que pra muitos de vocês não seja surpresa que eu odiei essa série. Muito, diga-se de passagem. Pra você que tá um pouco perdido ainda, deixa eu esclarecer um pouco mais as coisas, tá? Eu estou falando aqui a respeito da série Velma, que se trata de uma série pra adultos retratando uma espécie de universo alternativo dos desenhos do Scooby-Doo, que eu imagino que dispensa apresentações. Em algum momento você já se deparou com alguma coisa de Scooby-Doo, seja os desenhos mais antigos, seja aquele remake com aquela música tema extremamente viciante, cantada pelo Simple Plan, seja os filmes live-action. Enfim, de alguma forma você já se deparou com alguma coisa de Scooby-Doo na sua vida. Eu só espero que a sua apresentação a esse universo não tenha sido com essa série que a gente tá falando aqui, porque honestamente, eu imagino que você não tenha uma visão muito boa a respeito de todo esse universo. Quando eu era criança, eu nunca fui tão fã assim dos desenhos clássicos do Scooby-Doo, mas o live-action em si me fez virar fã da franquia. E aí depois eu comecei a pegar um apreço que eu não tinha pelos desenhos, tá? Caso você esteja curioso pra saber se eu era fã ou não da parada. Bom, galera, em resumo, o que aconteceu com essa série, né? Por que que ela é tão odiada? Por que que ela é motivo de chacota até hoje por todas as pessoas aí do nosso planeta Terra? Tá, talvez eu tenha exagerado um pouco aqui, vai. 99.5% das pessoas do planeta Terra. Essa série em questão tentou pegar os personagens aí do universo de Scooby-Doo, e fez uma espécie de reinvenção deles aí, pra tentar colocá-los dentro de uma premissa aí pra adultos. E honestamente, galera, o tiro saiu pela culatra. A ideia é interessante quando você para pra pensar, porque tem vários elementos aí dentro do universo de Scooby-Doo que poderia sim ser readaptado pra um público mais velho. Eu não sei se vocês sabem, inclusive, mas o primeiro live-action de Scooby-Doo, sim, aquele lá de 2000 e bolinha, originalmente, era pra ter sido um filme pra adultos, lotado de piada errada. Tinha uma porrada de piada sexual, o Salsicha, ele usava a verdinha lá toda hora, tá ligado? Enfim, era pra ser um filme totalmente pra adultos, só que acabou sendo readaptado pro filme que a gente conhece. Porém, com uma ou outra pitadinha lá pra indicar aí pras pessoas que aquilo originalmente não seria um filme pra criança. Como, por exemplo, o fato do interesse amoroso do Salsicha se chamar Mary Jane. Que caso você não tenha entendido, se trata de uma piada remetendo a marijuana, ou seja, a verdinha, a boa, tá ligado? Mas enfim, galera, dado o devido contexto, tá? Em resumo, eu achei essa série uma atrocidade, eu achei uma bosta em todos os sentidos. A série é completamente sem graça, a protagonista é simplesmente insuportável, os episódios parecem mais um filler de um caso que poderia ser interessante, mas no final das contas fica ridículo. E não, antes que vocês se perguntem, eu não assisti a segunda temporada. E sim, tem uma segunda temporada. Foi lançada três meses atrás, não sabia? Eu imaginei. Sinceramente, eu acho que só a primeira temporada já foi tortura o suficiente pra mim, tá? Eu não vou me submeter a assistir a segunda, eu não preciso, eu sei de umas coisas que acontecem que eu vou falar pra vocês aqui, porque dane-se spoiler, tá ligado? Não precisa assistir essa série porque é uma bosta. Eu, pelo menos, achei interessante eles terem trazido o Scooby-Loo na segunda temporada como uma espécie de vilão, uma espécie de arma do governo bizarra, cheio de experimento e costura e grotesco, e ele mata a Velma no final da segunda temporada. Prontinho, passei pra vocês as únicas coisas minimamente interessantes aí a respeito dessa parada pra economizar o tempo de vocês, tá? Então, me agradeçam depois. Honestamente, galera, essa série da Velma conseguiu fazer uma parada muito interessante, que, no caso, foi juntar todo tipo de polo de pessoas aí do mundo pra concordarem em odiarem essa série, que é uma coisa que você não vê todo dia, honestamente. Sem sacanagem, eu acho que eu não conheço uma pessoa que deliberadamente gosta da série, que assistiu e falou, a série é legal, eu gostei, achei divertido. Eu não conheço uma pessoa, uma. Mas, enfim, eu acho que já deu de falar de Velma, né? Em resumo, tem duas temporadas, a série é uma bosta, tá no HBO Max, se você se interessar, não assista, não se interesse. Até porque eles só fizeram uma segunda temporada porque a primeira foi tão odiada e tão mal falada que a galera assistiu, e aí eles fizeram uma segunda temporada porque deu grana, tá ligado? Então não dêem dinheiro pra algo que vai ser deliberadamente ruim porque senão você vai continuar recebendo essa coisa ruim. Então, se você não gosta, não assista, não apoie. E aproveitando esse momento, vamos tirar logo o elefante rosa da sala, né? Porque eu sei que você provavelmente deve estar falando a respeito do meu cabelo agora, né? Pois é, eu pintei meu cabelo. Não é minha cor natural de cabelo, essa é pintada, no caso, né? E eu optei por pintar de castanho claro aí pra dar uma diferenciada também porque é uma cor que eu queria muito ver como que eu me adaptava, né? Ainda mais levando em consideração que eu estava com uma outra cor de cabelo no evento que rolou aí, que foi a Gamescom, que eu e a Ju fomos aí de quarta a sábado, né? Foi maravilhoso, pude conhecer muita gente bacana, tirar muita foto. E foi uma parada bem divertida também, você pode ver nessas fotos aí como que tava meu cabelo. Eu decidi tocar uma identidade um pouco mais Shadow the Red Dog, e aí depois disso, quando descolori, eu falei, beleza, vamos pintar pra ver como fica desse jeito. E eu curti. Eu queria saber o que vocês acharam sobre, porque a minha ideia é chegar nisso aqui, tá? A minha ideia é chegar no corte de cabelo do Alan Wake com cor e tudo. Então foi isso que eu pensei quando eu pintei o meu cabelo. Mas enfim, deixa eu falar mais uma paradinha pra vocês aqui. Bom, família, é claro que eu não poderia falar sobre o meu cabelo aqui sem atualizar vocês a respeito do meu tratamento capilar com a manual. Vocês já sabem muito bem que eu tenho feito esse tratamento com a manual há mais de um ano agora. Desde que eu notei as minhas entradas, que estavam muito mais aparentes do que o normal, e também um buraco que tinha na parte de trás do meu cabelo, como você pode estar vendo nas fotos. E é claro que isso também afetou o meu autoestima. Até porque, galera, vamos combinar aí que a calvície, infelizmente, é um problema muito comum nos homens e que atinge aí a metade dos homens com até 50 anos de idade. Sem contar também que atinge pelo menos 30% de homens aí com menos de 30 anos de idade. E sim, caso você esteja se perguntando, eu trintei recentemente. Bom, galera, o meu tratamento com a manual tem ajudado o meu cabelo a crescer de forma absurda, velho. Tanto que vocês já sabem que já faz um bom tempo que eu tô deixando o meu cabelo assim, e a ideia é deixar maior ainda, honestamente. Eu percebi não somente uma redução nas minhas entradas, como também aquele buraco na minha cabeça que simplesmente desapareceu, velho. Foi pro cacete. Sem contar que eu também percebo que meu cabelo tem andado mais resistente aí, especialmente na hora de eu tomar banho e me secar também. E bem, pra uma pessoa que frequentemente tem pintado o cabelo de tudo quanto é cor, eu acho que isso é extremamente importante também, né? E você pode ter certeza que a manual poderá tratar também os seus problemas com a calvície. Independente da sua situação, se tiver num nível mais inicial ou mais avançado também. Você terá um acompanhamento por profissionais aí com direito a tratamentos personalizados somente pra você. E a melhor parte é que isso tudo será feito no conforto da sua casa. Pois é, meu consagrado. Não vai precisar ficar marcando consulta, ficar sentado em sala de espera. Ou até mesmo tem que se deslocar pra buscar os medicamentos numa farmácia. Porque a manual vai fazer essa ponte pra você, fazendo as suas entregas de forma totalmente gratuita e também de forma extremamente discreta. Pra começar a fazer o seu tratamento, tudo que você precisa fazer é responder ao questionário que eu estou deixando aqui embaixo na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Pra saber qual o melhor tratamento pro seu caso em específico. Os resultados do tratamento, galera, começam a ficar mais visíveis a partir do quarto mês de uso conforme prescrição médica. E o tratamento também é feito de forma contínua. Então, a partir do momento que você tomar todos os medicamentos de forma correta, você vai começar a ver as suas diferenças. Além também, galera, do acompanhamento clínico com profissionais ser ilimitado e totalmente gratuito também. Ou seja, sempre que você precisar, a manual vai estar à disposição pra te ajudar. Aproveitando essa oportunidade, é claro que eu não poderia deixar de dropar aquele cupom maravilhoso que está aqui embaixo agora, neste momento que você está vendo. Que, no caso, é o cupom HAIRDOGABIS, tá? Gostou da brincadeirinha com as línguas, né? Pois bem, galera, isso aqui foi feito pra você começar o seu tratamento pra ontem. Porque, utilizando esse cupom no mesmo link que eu estou deixando aqui embaixo na hora da compra, você terá um descontaço de 40% na sua primeira compra com a manual. Você tá esperando o que então, meu consagrado? Corre lá e para de ficar procrastinando e perdendo tempo. E vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua autoestima. Comece já o seu tratamento com a manual pra ter uma vida de qualidade e bem cabeluda também. Bom, galera, dados os devidos recados, vamos voltar então ao vídeo, né? A série da V é uma bosta, né? É uma merda essa série, é uma desgraça da humanidade. Eu acho que nisso, pelo menos, a gente tem um consenso aqui, né? Mas e se eu falar pra vocês que uma parada surgiu na internet que possivelmente pode ter consertado esses 20 episódios de atrocidade? E sim, é claro que eu estou falando da animação Velma conhece a Velma original. Galera, de início, quando eu me deparei com essa parada no YouTube, eu não dava nada. Pela miniatura e pelo título, eu achei que só seria uma animação feita por fãs aí, aleatório, pra fazer umas gracinhas e tudo mais, e fim, tá ligado? Eu achei que ia ser só isso mesmo. Porém, mal sabia eu que esses 3 minutos e 43 segundos de vídeo seria não somente uma das ideias mais geniais aí dentro do universo de Scooby-Doo, como também teria dado um propósito muito maior pra essa série da Velma que falamos a respeito. Mas vamos com calma, galera. Eu vou explicar pra vocês exatamente do que essa animação se trata, tá? Ela foi postada no dia 16 de fevereiro de 2023 pelo canal Avocado Animations, que como o nome já diz, se trata de um canal que faz animações. Eu não conheci esse canal antes de ver essa animação, mas pelo que eu verifiquei, é um canal com bastante inscritos, até tem 2 milhões e pouco de inscritos. Pelo menos na data que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Então agora, galera, chegou a hora de analisarmos essa animação aqui para vermos exatamente do que ela se trata e qual o significado por trás dela. Então, se preparem, porque eu tô prestes a arruinar a infância de muitos de vocês. Logo no começo da animação, vemos aí o Fred, a Velma e a Daphne, obviamente aí retirados da série da Velma, com olhares totalmente sem vida e questionando cada momento da sua existência, tá? E isso não veio dessa animação, não. Veio da série da Velma mesmo, tá? Isso aqui, pelo menos, tá casando bem. Mas vamos continuar. Nesse momento, vemos o Norville, que é a nossa versão do salsicha da série da Velma, né? Aparecendo em cena, dizendo que achou um cachorro lá fora e mostrando esse cachorro para as pessoas. E como você pode ver, esse cachorro se trata do próprio Scooby-Doo, com direito a colherinha azul e tudo mais. Que, inclusive, é uma coisa interessante que vocês têm que levar em consideração na série da Velma também, porque não tem uma versão do Scooby-Doo lá. Existem menções, tipo um projeto Scooby, umas paradas assim, mas o cachorro, o Scooby-Doo em si, ele não está na série. O Scooby-Doo tá na segunda temporada, como uma arma, como eu falei pra vocês, mas o Scooby-Doo não aparece. Ele não dá as caras. E isso já faz com que essa primeira presença do Scooby aí dentro dessa animação já seja muito mais interessante. Então, vamos continuar. Nisso aí, a Velma começa a ser a personagem insuportável que ela é, começando a fazer piada e tiradinha aí com o órgão genital do Fred, falando que o Scooby era exatamente o oposto dele. Só que nesse momento, isso aqui acontece. Norville, que é grande e branco, que é exatamente o oposto do Fred's tiny white do... Velma? Vários flashes começam a passar na tela, como se a Velma estivesse revivendo momentos de vidas passadas dela. Aonde, nesses momentos, ela começa a ver as versões originais dos personagens, como o Fred, o Salsicha e até mesmo o Scooby-Doo. Isso deixa ela em choque, porque ela não faz a menor ideia do que está acontecendo e ela diz que precisa tomar um ar. Logo após isso, vemos o Scooby olhando pra ela com uma expressão de tristeza em seu rosto, como se ele soubesse de alguma coisa que nós não sabemos ainda. Quando ela sai de perto dos personagens, ela começa a olhar ao redor e começa a ter flashes aí de versões anteriores, não somente do local que ela estava, como também dela mesmo. Aonde, em um desses flashes, podemos ver a Velma da versão de O Que Há De Novo Scooby-Doo, que é aquele desenho clássico que eu citei pra vocês mais cedo no vídeo. Sabe aquele que tem a música tema do Simple Plan que ninguém consegue deixar de cantar quando ouve? Pois é, esse mesmo. Nisso, ela começa a se afastar lentamente sem entender o que estava acontecendo e começa a rever mais memórias de sua vida passada. Até que ela tropeça e... Ela tem uma visão da primeira versão do Fred morto no chão, com uma enorme mordida em seu pescoço. E ao lado dele, ela mesmo está deitada sem vida também. Com essa visão aterrorizante, ela se levanta assustada e começa a hiperventilar. E aí, então, ela ouve uma voz atrás dela. O Scooby, aquele fofo cachorro que havia sido encontrado pelo Norville, se levanta e fica de pé sob as suas duas patas, mostrando a sua boca completamente ensanguentada. demonstrando que ele havia acabado de fazer algo nem um pouco higiênico. Provavelmente comendo uma sopa de tomate. Após isso, a coleira dele muda de forma para aquela forma da visão que a Velma estava vendo anteriormente. A Velma, então, observa essa cena completamente aterrorizada. E, galera, a falta de música aí nesses momentos da animação simplesmente faz com que o bagulho fique muito mais bizarro. Ele fica muito macabro. Nisso, vemos o Scooby lambendo seus lábios e dá pra gente ver alguns fios de cabelo laranja e loiro próximos à boca dele. O que, obviamente, remeteria a Daphne e o Fred. Ou seja, os amigos da Velma haviam sido comidos. Logo depois de ficar com a cara limpinha, o Scooby continua a falar. Nesse momento, vemos na tela a primeira versão da Velma, do primeiro desenho do Scooby do lá de 1900 e bolinha. E aí vocês devem estar se perguntando, se lembrar do quê? E aí que temos a grande revelação dessa animação. We'd go solving mysteries together. It was simple, fun, but you started overcomplicating things. You know, I never really thought of it before, but why can't Scooby talk? Huh? Now that you mention it, it is a bit odd. Yeah, like, what's up with that, man? Jeepers, Velma. You might be on to something. Eu imagino que muitos de vocês que estão me assistindo agora nunca pararam pra fazer esse questionamento, né? Por que que o Scooby-Doo fala? Por que que vemos vários outros animais aí ao longo das mídias de Scooby-Doo, mas o Scooby é a grande exceção, porque ele é o cachorro que fala, que come absolutamente tudo o que vê pela frente e que se trata da grande exceção dentro desse universo. Pois bem, os personagens também começaram a questionar isso. e no momento que isso aconteceu, temos essa cena aqui. And suddenly... The fun was over. So I took what remained and I rebuilt you. I rebuilt the world and we were back to our classic adventures. What you started to remember. again and again and again and again. Pois é, galera. Pra vocês que não entenderam, nesse momento nos é revelado que o Scooby-Doo, na verdade, ele não se trata de um simples animal, mas sim de uma espécie de deus onipresente. Ele é a grande criatura que tem controle sobre aquele mundo, onde ele tem a habilidade de matar quem ele quiser, recriar quem ele quiser, e do jeito que ele quiser. E isso inclui não somente os personagens, como também o próprio universo, como ele mostra lá. E nesse momento de reconstrução, galera, nos é mostrado um outro desenho do Scooby-Doo, no caso, uma versão um pouco mais atual, mas ainda assim antiga, das histórias clássicas do Scooby-Doo, o que significa que as seguintes temporadas aí desse desenho se tratavam somente de recriações aí de um universo morto feita por essa entidade, que é o Scooby-Doo. E isso não havia acontecido só uma vez, havia acontecido várias e várias vezes. Depois dessa primeira matança do Scooby-Doo ao seu universo e da recriação que ele fez dele, de alguma forma, sempre ficava algum resquício de memória na mente da Velma. Ela se tratava do grande ponto de ignição aí pra um novo mundo, porque a partir do momento que ela se lembrou do que o Scooby fez com ela e com todos os seus amigos, ele não podia deixar daquela forma, porque era simplesmente impossível, tá ligado? E aí então, ele matava a Velma, matava todos os personagens e recriava todo o universo e isso era colocado à nossa frente como um novo desenho do Scooby-Doo e é por isso que temos todas essas versões diferentes do desenho. Ou seja, não eram versões de universos diferentes, aquele desenho infantil do Scooby-Doo onde todo mundo é criança, aí depois tem aquele desenho mais atual, aí depois tem a série da Velma e tudo mais, que a galera achava que sempre era um universo alternativo. não era, galera. Tudo se passa exatamente no mesmo universo. Se trata somente de uma rescrição da entidade que é o Scooby-Doo. Tudo isso pra poder ficar em paz com os amigos que ele tanto ama. Pelo menos de acordo com ele, né? É um amor estranho, eu devo admitir. Com essa revelação bombástica, temos a continuação do diálogo entre o Scooby e a Velma mais recente. Essa parte eu achei genial, galera, porque tem até mesmo uma tirada com o fato da Velma ser uma série extremamente desgostada por todo mundo, porque o próprio Scooby fala que a cada vez que ele recria aquele universo, sempre as coisas estão piores de alguma forma. E aquele universo que ele estava naquele momento era o pior até então. Era o universo onde as pessoas estavam menos e menos com as suas características que ele tanto amava. E aí você deve estar se perguntando o que a Velma vai fazer numa situação dessa, né? É claro, vai ser aquela protagonista insuportável que ela já foi na série. Quando o Scooby fala que ele vai tentar acertar da próxima vez, a Velma tenta fugir, porém sem sucesso, porque afinal de contas o Scooby se trata do grande deus daquele mundo todo. E aí ele acaba com aquele sofrimento de vez. E aí a animação simplesmente acaba, sem mais nem menos, tá ligado? Te deixa com esse gosto amargo pra cacete na boca e você fala cara, que bagulho maravilhoso, tá ligado? Você nunca vai conseguir pensar no universo de Scooby da mesma forma depois que você vê essa animação. É bizarro, tá ligado? É um bagulho que realmente faz sentido, tá ligado? Parece uma creepypasta, só que boa. E é um bagulho que pode se estender pra todo tipo de mídia, pra jogos do Scooby Do, pra filmes, live action, tá ligado? Pode se estender pra qualquer coisa, é uma teoria muito bacana e muito interessante quando você para pra pensar. E faz sentido também, porque desde o primeiro desenho lá, o Scooby já era um cachorro que falava, que fazia coisas que cachorro não faziam, e essa animação simplesmente deu um propósito pra tudo isso e por que que tudo aquilo acontecia e por que que a gente vê tanto remake, tanta reinvenção e tantas versões diferentes desse mesmo universo com o passar dos anos. E sim, eu sei muito bem que se trata de uma animação não oficial, eu sei que isso não foi confirmado pela Warner nem nada do tipo, mas honestamente, foda-se, tá ligado? O bagulho é tão bem feito, o bagulho fica tanto na sua cabeça que você não consegue não pensar nisso, então pra mim agora virou a parada canônica, agora pra mim isso já conserta a série da Velma. Você consegue ver toda aquela atrocidade de série como uma tentativa falha do Scooby simplesmente reinventar o seu mundo e aí a série passa a ter um propósito muito mais interessante que eu acho que até reassistindo a série pode ficar melhor pra você. Então meus parabéns aí pro Avocado Animations, tá? Obviamente que eu vou estar deixando o link aqui embaixo da animação dele pra vocês estarem conferindo e também conferindo os outros trabalhos dele também que são bem bacanas e bem desconfortáveis também, diga-se de passagem, tá? Então já fiquem avisados. E essa foi a história por trás do final alternativo e da melhor teoria que eu já vi a respeito do universo do Scooby-Doo. Eu queria muito que eles canonizassem isso honestamente. E eu acho difícil até porque realmente é muito complicado você admitir que uma animação de 3 minutos conseguiu dar de 500 a 0 na sua série de 2 temporadas de 20 episódios. É difícil de admitir, mas às vezes a gente precisa aceitar que dói menos, tá ligado? Mas enfim, galera, o que vocês acharam a respeito dessa animação bizarra aí? Vocês já conheciam ela? E essa série da Velma, vocês já haviam assistido também? O que vocês pensam a respeito dela? Deixem aqui embaixo nos comentários e aproveitem também pra dar aquela força marota, tá? Deixa um like nesse vídeo pra que ele seja divulgado pra mais pessoas. Vocês sabem que eu estou testando alguns formatos diferentes de vídeo, então eu conto muito com o apoio e o retorno de vocês pra gente saber aí o que a gente vai fazer daqui pra frente, tá bom? Dito isso, galera, eu me despeço por aqui, a gente se vê na próxima, se inscreva aqui embaixo no canal pra não perder nenhuma novidade e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês, valeu, falou até mais, é nóis e bons sonhos. Tchau!